Hora do WhatsApp 991 11 14 43. Gabigol, acabaram de me mandar aqui que eu não dancei nada hoje. Que conversa é essa? Você chegou a medir quanto tempo que eu dancei aí? Você me metrificou? Beto Siqueira tá ligadinho no estacionamento lá perto do Hospital Municipal. Só dancei 30 segundos? Nossa, é louco! Hein? O Beto Siqueira tá ligadinho lá no Hospital Municipal, curtindo a dancinha lá e só na resenha. Tamo junto, Betão! Trazer eu sempre fazer umas rimas aqui pro Palanjo Geral. O que mais? O Rafael Augusto, grande Rafinha, falou assim, Nico, já que você não dançou ainda, dança aí e dedica pra Priscila, que é secretária do Robinho, secretário de obras lá. Tem mais gente aqui, a repórter Gisele Ferreira lembrando aqui, na hora que foi dançar, quero ver a dança da Vandinha. Fiquei devendo uma dança pra Vandinha, não fiquei lá, moneira. Ah, ele tá dançando. Deixa eu pagar as danças tudo aí, Gabigol, na hora de sair do bloco. Hora do WhatsApp. Ô, Nico, boa tarde. Eu vi você falando sobre um comentário de alguém que não gosta da tua dança. Não se importe. Quem vive de opinião enquete. Você é o melhor no que faz. Continue dançando. Sim! Você e tua equipe são mil! Meu nome é Edilene de Iapu. Deus abençoe e te proteja desse invejão. É pastora! A pastora mandou mensagem aqui, Lamonier, pra mim? Ô, pastora, a senhora, ora por... Essa pastora é das boas, hein? Eu vou congregar na igreja dela lá, hein, Jarão? Onde é que é? Lá no Iapu. Ô, pastora! Tô assumindo... Me chama aí no Instagram. Vou fazer uma agenda aí com você no fim de semana aí. Num domingo aí. Se for sábado, é melhor pra mim. Vou lá, faço agenda na igreja. Durmo lá na pousada. Tem lá negócio do Iapu. Já foi lá, Lamonier? Não? Você é... Craco mesmo. Nossa, Deus. Mil! Aí, pastor, eu prego sábado da noite e domingo de manhã na escola dominical. E volto pra casa. É que eu gosto de ficar à tarde em casa. Olha lá! Vou ler de novo. Ô, Nico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quem vive de opinião é o quê, Lamonier? Você não tá lendo, não? É enquete. Eu sou enquete? Ah! Deus abençoe e te proteja desses invejosos. É a pastora que falou. Aí sim, hein? Manda essa mensagem pro meu pastor aí, ô Valber. Gentileza ponderar nas disciplinas. Olha lá, todo mundo dançando. Por que eu não posso dançar? Ela tá dançando. Ele tá dançando. Olha lá. Boa tarde, Nico. Eu sou o Stephanie de... Ou Stephanie de Teoflotone. Minha filha Ayumi está aqui dançando junto com você. Meu irmão John é seu fã. Stephanie de Mônaco. Aqui estou. Inteiro ao seu dispor. Que desperdício! Aí, ó. Todo mundo dançando. Eu, Henrique e Niquinho. E eu faço daquele jeito mesmo, Lamonier. Sai na morrinha, hã? Aí. Um beijo pra Ayumi. Aí, Fantoni. Grava com essa menina depois pra mim, Fantoni. Boa tarde, Nico. Aqui é a Sarlex do IRP. Tudo bem, Tojóia? Assistimos você todos os dias. Nico, não importa o que os outros falam de você. O importante é que você é feliz. Isso faz parte do seu trabalho. E quem está triste, a tristeza vai toda embora. O Gabigol não pôs palmas. Quase deixou o telefone cair. Quase deixou o telefone cair, mas fui ligeiro. Põe palmas aí, Gabigol, pra essa frase aqui. Você alegra a nossa tarde. Um abraço pra você e toda a sua equipe. O diretor mandou um abraço pra senhora também. Tá, dona Sarlex? Queremos é que você continue fazendo a gente sorrir com seu jeito alegre de ser. Quem? Este é Nico Mendes Felício. Sou eu. Parabéns pelo programa. Você anota mil. O melhor apresentador do Brasil. Misericórdia. Tá tendo enquete aí, Lamoni. Negócio de melhor apresentador. Misericórdia. Que Deus abençoe você e sua família, Nico. Sarlete Gonçalves. Que mensagem gostosa de ler duas vezes. Mas eu não... Vocês estão votando? Tá votando em mim? Próxima. Mas os meninos que estão lá são bons também. Boa tarde, meu amigo Nico. Aí sim, hein? Arroz, feijão, quiabim na carne moída. Hein, Jairão? É nessa hora que a gente grita pela tia, hein, Jairão? Alô, tia. Alô, tia. Tia Dina. Passa por nós. Hein? Ei, boa tarde, meu amigo Nico. Vem almoçar com a nossa família. Eu vou, uai. Gente, eu tô querendo família pra almoçar. Isso é o que eu mais tô querendo. Pode fazer uma agenda pra mim aí, viu? Um abraço e fica com Deus. Você anota mil. Essa minha esposa é uma ótima cozinheira. Que Deus abençoe ela sempre. Te amo muito, meu amor. Adriana. É, ele fez crédito pra Adriana, né? Que a Adriana que fez a comida. Adriana, em breve vou comer esse cardápio aí, tá, Adriana? Não muda, não. Arroz. Mas o diretor quer ir também. Esse diretor novo, ele é bem pra frente, né? Arroz. Volta, Jairão. Arroz, feijão. Que manteiga, Alamoninha? Isso é angu. Você põe manteiga na comida? Arroz, feijão. Ao contrário. Feijão, arroz. Carne moída com... Manda do negócio que eu falei agora? Quiabo. E angu. Ah, Alamoninha me desconcentra. Ó o Gabigol. Daqui a pouco tem mais mensagem.